Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Eu estou aqui para apresentar essa casa para você de mil metros quadrados de terreno e 320 metros quadrados de construção. Três suítes bem amplas, ambientes todos integrados. Vou falar a verdade para você que é um imóvel bem exclusivo aqui na cidade de Indeatuba. Bem difícil ter imóvel dentro desse condomínio, que eu já vou detalhar um pouquinho para você. Com essas configurações, imóvel novo acabou de ficar pronto. Então ainda tem alguns detalhinhos aqui que o pessoal estava aqui. Eu falei, deixa eu fazer meu vídeo, o pessoal já me conhece. Eu vendi a outra casa do proprietário que fez essa casa. E a casa realmente é incrível, tanto nos seus acabamentos, quanto no seu detalhe de projeto. Uma casa que foi arquitetada, então todos os seus espaços se conectam e todos os seus espaços foram muito bem pensados pelo arquiteto. Um arquiteto renomado aqui na cidade. E vou até deixar o nome dele aqui embaixo. Muito bacana. Gosto bastante do estilo de construção dele, do projeto dele, as configurações. Sem mais delongas, vamos lá. Eu estou em um condomínio fechado, bem próximo da SP75. Um condomínio considerado aqui de chacras aqui na cidade de Indeatuba, para você ter referência. Centro, a Marginal do Parque Ecológico, que é o nosso cartão de referência, para você entender um pouquinho melhor de localização. Estou a 10 minutos, a 12 minutos do nosso centro e a 15 minutos do nosso cartão postal, que é o Parque Ecológico. Tá bom? Entendeu um pouquinho da referência aí? Condomínio bem agradável, muito bom. No bairro Itaici. Eu moro nesse bairro e eu gosto bastante, tá? Então vou detalhar a casa aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Olha só, garagem aqui, duas vagas cobertas, mais duas ou três vagas aqui na parte externa. Gostei bastante desse espaço aqui, que ele fez aqui. Dá para colocar mais uma vaga aqui de carro. Chegou a visita aqui, você tem esse espaço. Tem corredores dos dois lados. Então aqui dá acesso à piscina, gourmet e a parte do escritório. Se você trabalhar home office também, tem um escritório separado. Lá naquele ponto lá no fundo, tem um escritório separado. Então dá para considerar três suítes amplas ou quatro suítes amplas, se você precisar, tá? Ou três suítes, mais um escritório super completo, separado da casa. Aí vai da sua necessidade de moradia, tá? Então é um espaço muito bom aqui de vaga. Olha só, portão eletrônico. Gostei bastante das cores utilizadas na casa também. Muito bacana. Tem essa escada aqui, que eu achei bem bacana. Um detalhe ficou diferenciado aqui. Uma escada deslocada uma da outra, chamou bastante atenção. Espaço de paisagismo verde, você vai ver bastante aqui, tá? Então tem toda essa parte de verde. Iluminação aqui também. A casa foi muito bem pensada. O proprietário, ele é muito zeloso com todos os detalhes da casa, tá? Então quem comprar aqui, se é você que vai comprar, pode ter certeza. 100% de segurança aí pra você, tá? Em todos os detalhes, tá? Então vamos lá. Aqui tem uma entrada principal também. Eu achei bem bacana, olha isso. Com essa esquadria de vidro preta, foi usado na casa. Com essa cor mais bege aqui, achei muito bacana também. E uma porta aqui de entrada, que traz uma claridade pra casa, uma ventilação muito boa por ser desse tamanho, tá? E tem outra entrada lá. Então você tem essas duas entradas aqui, tá? Tanto essa primeira, quanto essa aqui. E olha só os detalhes aqui, olha. Olha a diferença que faz nesses tijolinhos intertravados aqui. Achei bem bacana, tá? Essas pedras, né? Intertravadas, não é tijolo não, me desculpa. Aqui nós temos todos os ambientes integrados, tá? Sala de estar, cozinha, gourmet, área externa. Ficou muito bacana. E a área íntima da casa, ela ficou separada, que eu já vou mostrar pra você lá. Gostei bastante do projeto, né? Como foi uma casa arquitetada, foi muito bem pensado nos detalhes, né? E olha só, olha essa integração aqui, ó. Quero pegar de todos os ângulos pra você entender a integração da casa, a claridade da casa. A ventilação aqui tá muito gostosa, porque assim, eu abri duas, essas duas portas eu abri, abri a porta do gourmet aqui, deixei algumas janelas abertas, então tá entrando uma ventilação muito boa mesmo, viu? E a casa também tá completa com ar-condicionado, já tem aquecimento solar instalado na casa. Uma casa realmente incrível, tá? Uma sala super espaçosa, uma sala super generosa, com o pé direito alto, olha isso. Já vai imaginando aqui, você colocando seus móveis aqui, fazendo a sua decoração nesses ambientes, olha isso. Pisa em porcelanato, colocou aqui rodapé em polietileno, que eu achei muito bacana também, tá bem usado. Lavabo aqui pra atender essa parte social. Aqui, que tem o acesso pra área íntima, que eu gostei bastante, foi bem privadinho. Então aqui, uma pia pro lado de fora, já com marcenaria aqui no ripado, gostei bastante. Pia já esculpida, num branco prime. Aqui nós temos a louça aqui do banheiro, né? A casa também, que eu gostei daqui, que ele fez o pé direito da casa mesmo, mais alto do convencional. Então tem uns 3 metros e 10, 3 metros e 20 aqui, tá? Eu vou mostrar aqui toda essa área, depois eu vou pra área privada, tá? Que aqui tá um espetáculo. Fica comigo aqui no vídeo, que você vai se surpreender de todos os detalhes dessa casa. Ó, olha só esse espaço conectado aqui com a sala de estar, sala de jantar, esses ambientes aqui. Conectado já com o gourmet da casa, tem essa porta aqui, que eu achei super bacana. Fez uma porta maior do convencional também. A casa entrega muito mais. Então, essa é a diferença de um projeto diferenciado, feito por um arquiteto. O construtor muito zeloso também. Então a casa entrega 110% em todos, em todos a parte de projeto, de acabamentos, de estrutura da casa. Isso é muito bom e a gente que vem, não só gravar a casa, né gente? Tô 10 anos no mercado imobiliário, então assim, é um prazer trabalhar um imóvel desse. A gente entende tanto de construção, quanto de acabamentos. E a gente fica contente quando o proprietário entrega 110% pra gente trabalhar a venda do imóvel. Marcenaria super completa, olha isso aqui, tem essa ilha aqui. Os acabamentos são de altíssima qualidade, já usou aqui um Via Láctea. Olha isso, que bacana com esses veios. Marcenaria em toda essa extensão então. Fez uma bancada aqui pra refeições mais rápidas, colocar umas banquetinhas aqui, ficou muito bacana. Detalhes de iluminação, olha que legal. Bastante iluminação inédita, vocês vão perceber ao decorrer do vídeo. E ele já entrega dessa maneira, com forno, micro-ondas, cooktop ali naquele outro lado. Posso ver se ele vai entregar com a coifa, se ele não entregar, o Douglas aqui assume o compromisso com você e dá de presente a coifa. Beleza? Combinado? Então, uma cozinha super espaçosa, tá? Pia dupla aqui, que eu achei bem bacana, olha isso. E detalhe aqui, como tem corredor dos dois lados, o terreno de mil metros permite sair? O terreno é 20 por 50. 20 largura por 50 de comprimento. Você tem essa imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Você tem essa imagem aqui, de corredor, de verde, pra você que gosta de verde, então vai amar demais essa casa, tá? Muito bem conectada com a sala de jantar ali. Fez uma conexão aqui com a área de serviço. E diga de passagem, que área de serviço espaçosa, olha isso. Bem confortável, bastante revestimento ali. Marcenaria nessa extensão aqui, ó. Na verdade, ficou uma área de serviço e dá pra considerar uma dispensa aqui também. Olha lá. Olha que bacana, gente. Espaço muito aproveitado aqui na casa. Projeto totalmente diferenciado mesmo. Eu insisto em falar, porque é difícil ver casa nesse perfil aqui em Dayatuba. Aqui, esse chão, pra você entender um pouquinho melhor, até o pessoal tava trabalhando aqui. Aqui ele fez uma pintura em cimento queimado. Então vai limpar tudo aqui ainda. A casa não sofreu uma limpeza fina ainda de obra. Mas vai limpar tudo aqui, vai ficar muito bacana. E todo esse espaço de corredor, toda a parte de extensão aqui, é tudo iluminada. Eu quero ser bem detalhista no meu vídeo, porque é muito bom, né? Pra você que é de fora, ou pra você que é técnico de Dayatuba mesmo, entender um pouquinho melhor. Porque fotos, às vezes, não consegue compreender. No vídeo, você consegue filtrar bastante os detalhes da casa. É isso que eu gosto de mostrar. E ajuda pra fazer uma compra aí mais rápido, né? Espaço muito bom aqui, então, de área de serviço. Já conectado aqui com a cozinha. E olha só, o que eu vou mostrar pra você aqui agora. Olha esse espaço. Que maravilha, que paz. Olha os barulhos da cigarra aqui. Não sei se você vai conseguir escutar no vídeo aí. Tá muito gostoso. Esse ambiente ficou uma cereja do bolo. Gostei bastante, porque além do terreno ser um terreno em declive, ele é bem leve e ele usou bastante os detalhes da casa. E fez toda essa parte de baixo aqui, piscina e o escritório lá. Ou uma suíte, se você tem um filho um pouco mais velho e tal. E mora junto com você ainda. Tem a possibilidade de o filho ali usufruir daquele espaço ali, tá bom? Deixa eu fazer a volta aqui pra você entender um pouquinho melhor. De espaço gourmet. Olha só que bacana. Aquela geladeira ali é do pessoal que tá trabalhando, tá? Então vai ser retirada essa geladeira, aquele micro-ondas. Não faz parte aqui da casa. Olha que espaço delicioso. Com bastante iluminação. Isso aqui à noite deve ser incrível. Já deixou o toldo aqui. O proprietário tem todo esse capricho. Deixou o toldo aqui também. Espaço bem grande aqui de bancada. E marcenaria também na parte externa. Então, parte de imóveis não vai faltar pra você aí. Olha isso. Uma bancada de fora a fora. Aqui uma torre de energia. Aqui também que é super bom. No dia a dia. Torneira gourmet. Churrasqueira aqui a carvão. Nesse estilo já mais moderno, né? Usando vidro com aço aqui. Bem bacana essa churrasqueira também. Tá super em alta. Fez mais uma ilha aqui que eu achei bem bacana. Porque você tá aqui fazendo churrasco. Você consegue ter essa conexão aqui com os amigos. Eu tenho certeza que os homens, eles gostam de ficar sentado na banquetinha. Apoiado nesse balcão aqui. Falei besteira ou não? Gostoso demais ficar na bancada dessa. Tendo essa conexão com churrasqueira aqui. Tendo essa vista externa aqui que eu achei fantástica, tá? Olha que bacana. Tem mais aqui também. Se você quiser colocar mais banquetinha aqui também você consegue colocar. É uma casa que aproveitou todo o espaço, né? Pra essa convivência e a casa ser dinâmica. A casa ser prática, né? Isso é muito bom. Uma casa bem prática. Olha aí. Dá pra você colocar televisão ali. Colocar uma super mesa ali. Eu tava aqui com o Felipe e eu conversei que eu faria, se fosse meu, eu faria um deck aqui de madeira, tá? Colocava ainda mais uma mesa ali redonda, enfim. Faria um deck aqui. Ficava bonito demais. Mas isso aí é gosto particular, né? Eu ia aproveitar mais esse espaço aqui pra mim, tá bom? Porque minha família também é um pouco grande. Então, eu teria que ter esse espaço. E pra atender essa área externa, tem um banheiro aqui bem completinho. Olha só. Banheiro super espaçoso. Já com box. Já com a ducha aqui também instalada. Olha que bacana. Esses detalhes aqui do proprietário faz total diferença, viu? Já com nicho, pia esculpida. Banheiro todo revestido. Olha isso. A casa já com aquecimento solar. Já tá com as duchas. E o legal também é que a piscina, ela já está aquecida. Isso é muito bom, né? Então, a casa tá quase completa. E só tá faltando você pra morar aqui. Tem essa escada que usou a mesma configuração na entrada da casa. Gosto bastante. Fez uma diferença boa, né? Ficou entretravada aqui. Ficou bem bacana. Aqui um detalhe de pedra-ferro. Eu gosto bastante desses detalhes de pedra-ferro. Tá vendo? Isso é muito bacana. E essa paz aqui, olha isso. Olha o vento que tá aqui, que gostoso. Gente do céu, que delícia. Que prazer de estar gravando essa casa aqui. Que gostoso que tá aqui, fresquinho. E o dia tá bem quente hoje. A casa tem muita sombra. Deixa eu mostrar aqui pra você entender. Tem essas duas árvores aqui, logo no começo, que traz bastante sombra pra casa. Olha aí. Então por isso que eu aproveitaria um pouco mais ali e fazia um deck. Aproveitaria essa árvore aqui. Olha que legal. Uma piscina super confortável. Olha isso. Um, dois, três metros mais ou menos aqui. De largura. E eu vou contar ali o comprimento já. Então tem toda essa parte aqui. Pra nadar. Tem ali uma hidro. Olha que bacana. E uma prainha. Tá um pouco suja, tá? Porque o proprietário vai fazer a limpeza aqui ainda. Então como a casa tá finalizando agora. Ele não fez a limpeza fina ainda. E ele vai fazer a limpeza da piscina também, tá? Então tem uma hidro aqui. E mais uma prainha desse lado. A piscina super confortável, viu? Bem espaçosa. Já deixou espaço aqui. Pra colocar espreguiçadeira. Cadeiras. Mesas. Isso é muito bom também. Usou um piso totalmente diferente aqui no estilo amadeirado. Isso aqui é um porcelanato, tá? Imitando como se fosse uma madeira aí. Uma madeira mais rústica. Olha que legal. E iluminação da piscina também completa. Então, à noite, tenho certeza que essa casa deve ser incrível, tá? Ali, chuveirão. Pra tomar uma ducha aí. O espaço da casa é muito gostoso, né? Verde, né? Pra você que gosta de verde, de paz. Você tá morando praticamente dentro da cidade. Com mil metros de terreno. Olha isso. Quero pegar todos os ângulos, viu? Aquela ali é a suíte principal, ó. Tem uma vista incrível. Uma porta-balcão ali que dá acesso pra essa área externa aqui. Ficou realmente incrível mesmo, né? Aqui embaixo tem mais espaço ainda pra você usufruir desse espaço. Olha isso. Você pode fazer várias coisas aqui. Se você tem criança, dá pra fazer um playground aqui. Se você gosta de vinho, dá pra você fazer um fire in place aqui. Tomar um vinho. Reunir os amigos, espaço de leitura. Cara, aqui vai ficar show. Vai ficar uma tela em branco, vamos dizer assim, tá? Bastante sombra também. Tá vendo? A casa, ela inteira assombreada. Olha isso. Isso é muito bom. A casa deve ser fresquinha por conta da sombra. E hoje tá muito quente. E eu quero pegar todos os detalhes mesmo, pra você entender todas as dimensões do terreno. Olha isso. Que vento gostoso que tá aqui, gente. Que frescura. Tá vendo? Mais espaço ali. Casa de máquinas aqui bem separadinha. Já fez uma porta ali. Tá o acesso bem fácil, tá bom? Aqui tem um depósito. Deixa o ponto de água aqui, ponto de iluminação. Aqui tem um depósito. Pra guardar coisa de piscina, as coisas que ficam mais escondidas. Tá? Olha essa imagem aqui. Olha que bacana. E aqui, que eu também achei um máximo, bem diferente. Esse quarto, o proprietário ele sempre faz, tá? Na outra casa que eu vendi dele, ele deixou, ele fez um projeto parecidíssimo com esse. E deixou um espaço aqui atrás. E o proprietário usou como uma academia. Ele gostava de musculação. Ele fez uma academia. Porque é um espaço bem confortável, bem amplo. Então, dá pra você transformar no estúdio, no escritório, numa suíte, numa academia. Então, ficou ao gosto do cliente aí. Ponto de ar-condicionado. Aqui ficou também pé direito alto. Provavelmente que deve ter uns 3 metros e 40, 3 metros e 60. Não tô falando tanto tecnicamente aqui. Mas aparenta aqui pelo vídeo. Ficou bem alto. Com toda a parte aqui de gesso também. Curtineiro. Iluminação natural aqui. Ele deixou essa janela bem grande. Que eu achei bacana. E fez um diferencial aqui, que é essa porta em vidro também. Olha lá. Fez essa porta aqui em vidro. Pra trazer ainda mais qualidade pra casa. E deixou mais vidro ali. Parece uma pintura ali. Parece um quadro isso aqui. Olha que coisa linda. Imagina isso. Pra mim serviria como um estúdio aqui. Fazer o meu estúdio aqui de gravação, de conteúdo, podcast. Olha isso. A pintura que tem aqui. Gente, essa casa não vai ficar muito tempo à venda na carteira. Se você tá vendo esse vídeo e tá buscando algo nessa configuração. Eu preciso que você seja rápido. Pelo amor de Deus. Vamos fazer negócio. Não vai perder uma oportunidade dessa, tá? Olha o banheiro super espaçoso aqui também. Todo o revestimento aqui na casa. Esse banheiro aqui, ele usou um chuveiro elétrico. Isso é muito bom. Sempre tem um chuveiro elétrico na casa. Banheiro bem completinho. Com box, com nicho. Bastante completo, né? Com chuveiro ali também. Vou pegar mais essa vista aqui. E a gente vai lá conhecer a parte privada da casa. Que os quartos ficaram bem generosos, viu? Vocês vão gostar bastante. Então, já vai imaginando aqui o que você vai fazer aqui, tá? Se é estúdio. Se é home office. Se é quarto do teu filho. Aí vai ficar na sua ideia aí. Beleza? Já vai imaginando aí o que você vai instalar ali. Pegar dessa vista aqui. Dessa perspectiva aqui. Pra você ter um pouquinho mais de noção. De calma aqui. Pra você entender todos os espaços. Aqui. Vamos seguir em direção agora. A parte íntima da casa. Beleza? Passando mais uma vez aqui. Mais uma vista pra vocês. De outra perspectiva. Então, vamos lá. Aqui na parte íntima da casa. O proprietário já usou um piso vinílico. Num tom amadeirado. Que eu achei bacana. Esse espaço aqui. Esse recuo. Foi feito pra fazer um roupeirão aqui. Olha isso. Super bem pensado aqui também. Primeira suíte aqui. Olha isso. Que espaço de suíte. Muito confortável. Porta-balcão. Com saída lá pra fora. Janelas todas automatizadas. Portas todas automatizadas. Pontos de ar-condicionado. Quarto super espaçoso. E cada banheiro. Ele tem uma identidade. O lá de baixo. O lá de fora. Os daqui da suíte. Eles são diferentes. Todos os revestimentos. Olha isso. Aqui foi usado um revestimento 3D. Que eu achei bem bacana. Tem esse tom aqui diferente. De rajadinhos. Já com ducha ali também. Com box. Tudo completo. Então. Marcenaria aqui na parte de baixo. Os beiros estão super bem completos. Deixa eu pegar. Aqui pra você entender. Esse ângulo aqui. Já com o cortineiro. Essa suíte. Ela tem a saída. Para a frente da casa. Tá. Então. Essa suíte vai ter essa vista. Esse espaço aqui. Olha que legal. O corredor lateral. Lateral ali também. Daquele lado. Beleza. Vamos lá. Na segunda suíte. Que também. Tá bem espaçosa. Olha isso. E aqui. Tem essa vista aqui. Essa saída. Né. Essa saída pra cá. Pra esse corredor. Que é super espaçoso também. Já vou imaginando aqui. Como seria o paisagismo daqui. Ia caprichar bastante do paisagismo. Que é que merece. Viu. Olha aí. Toda essa parte aqui. De corredor. Quarto bem confortável. Piso vinílico. Rodapé. De polietileno. E ele é maior do convencional. Aqui. Foi usado. Outra configuração. De revestimento. Olha só. Bem diferente. Isso aqui já usou. Estilo uma pedra mesmo. É. Olha que bacana. Parece uma pedra natural. Bem legal. Bem completinho. Viu. Uma casa totalmente diferenciada. Agora você entendeu. O quanto eu elevei a casa. Porque a casa entrega 110%. E aqui. Eu gosto de falar. Né. Pessoal. Às vezes. Vai fazer o atendimento comigo. Fala que é o quarto de quem paga a conta. De quem assina o cheque. Realmente. Esse é o quarto de quem paga a conta. Olha só. Deixa eu encostar aqui. Porque está entrando um vento trocado aqui. E eu não quero que a porta bata. Então. Ficou aqui. Closet. Logo na entrada. Bem generoso por sinal. Dá para fechar aqui. Se você quiser. Para ficar ainda mais privativo. Dá para colocar a porta aqui também. Se você quiser. Já foi pensado para isso. Tem um espacinho. Que se você quiser colocar uma porta. Dá. Deixa eu mostrar aqui. Para você entender um pouquinho melhor. A entrada ali. Do quarto principal. Toda essa parte de marcenaria. Aqui tem um espelho. Que foi usado aqui. E aí gente. Tudo bem? Gostando da casa? Casa sensacional. Incrível. Aqui o banheiro. Que foi usado. Totalmente diferente. Os acabamentos também. Essa pedra marrom. Chama muita atenção aqui. Um destaque para ela. Com duas pias. Duas duchas também. Esse revestimento aqui. Eu achei fantástico. Viu? Olha isso. Tentar chegar mais perto dele aqui. Ficou incrível. Incrível mesmo. Gostei bastante. De todos os detalhes. Fez aqui a pia. Em quartos. Provavelmente vai ser um quartos marrom. O proprietário. Se ele assistir. Ele me corrija. Se estiver errado. Tá? E. Mas aqui. Foi usado também. Os nichos. Marrom também. Para dar uma diferença. Banheiro do casal. Ficou muito bacana de acabamento. Viu? Gostei demais. E aqui. Um espaço super confortável aqui. Olha isso. Espaço muito bom. Gostei bastante. Da questão de espaço aqui. Dos quartos. Iluminação ali. Indireta. Iluminação direta. Todas em LED. Ponto de ar-condicionado. E aqui. A vista que você vai ter. Contemplar aqui. Da tua casa. Então. Você está aqui. Sossegadão. Acordou. Você vai ter essa vista aqui. Olha que maravilha. Olha que coisa incrível. Meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Espero ter agradado o máximo. Você com esse vídeo. E. Se você está buscando algo. Nessa configuração. Olha os barulhos da cigarra. Olha isso. Esse você escuta. Se você está procurando imóvel. Como esse. Seja rápido. Tá? Estou aqui para te servir. Estou aqui para. Te atender da melhor forma possível. Tá bom? Eu vou aguardar você aqui então. Vou aguardar o seu contato. Vou deixar o meu telefone aqui no rodapé do vídeo. E todas as descrições do imóvel. Vai estar também na descrição do YouTube. Muita gente pergunta valor e tal. Eu não posso falar valor aqui no vídeo. Tá? Porque se a casa sofreu alguma alteração de valores. Eu não consigo corrigir o vídeo. E eu perco o meu vídeo. Tá bom? Que eu dediquei tanto para fazer. E vai estar todo na descrição. E se tiver mais dúvidas. É só me chamar. Mandar um WhatsApp. Douglas. Qual o valor da casa? Quero marcar visita. Que você vai ter certeza. Você tem certeza que você vai ser super bem atendido. Beleza? Obrigado. Fica com Deus. E te aguardo aqui. Até aqui.